Tivemos reuniões em campanhas anteriores, sempre nossos pensamentos coincidiram, nossos desejos, e estar aqui representando a nossa população, no qual abraço todos os colegas vereadores do cenário. Abraço aqui o público presente, em nome desse amigo Capistrano, em nome também da nova assessoria de comunicação, dentro do Sinestre, esse colega que está aí reforçando a comunicação do município, no sentido de levar para a população realmente os feitos realizados pela gestão, abraçar esse novo torreiro, o professor Tim, que também sempre leva a mensagem do que acontece nesta casa, em nosso município, e até mesmo avançá-los a nível nacional e internacional. Obrigado, professor Tim. Dizem meus colegas que eu, licitamente, tinha aproveitado aquele momento, até para transmitir aos nossos secretários, do planejamento, do Luiz, do governo, do Jefes, aos vice-prefeitos, antes de Pedrosa, algumas indicações da população. Uma delas é a questão da pracinha da Coab, que procuraram meus colegas. Já hoje, eu tenho que começar a ter o Luiz, porque era só perto de hoje, porque é a pracinha da Coab, é a população lá do Pai Coab, pede informações, também solicita que lá seja feita uma quadra esportiva. Nós temos ali muitas crianças que vinham a uma rua, a própria praça de hoje, agora vai uma CER, fica aqui a preocupação. Então, fica aqui o pedido, em nome do Pai Coab. O companheiro, perfeito, João Paab? Fica à vontade. Só informar com relação à praça da Coab, que eu tenho a alegria de dizer que eu levo o nome do meu saudoso pai, e que vai passar agora já para uma grande reforma, uma reforma quase em torno de meio milhão de reais, já está a ser iniciada, e que, na verdade, eu até fiz uma reivindicação ontem ao secretário, que a lei que criou, que denomina a praça lá, que é o nome do meu pai, pede também que fosse construído um busco dele. Eu fiz essa intervenção com o secretário para que fosse cumprida essa parte da legislação. Mas só quero informar que vai começar uma grande obra de reforma naquela praça nesses próximos dias. Obrigado, meu colega. Graças a Deus. A gente fica feliz, né? Outra indicação também é a lei da Travessa Emílio Francisco de Paula. A Travessa é essa que liga a Emílio Martins, a Leonardo Araújo, hoje uma jovem estudante, que passou essa indicação e até brincou...